O esquema criminoso beneficiava quatro pessoas de uma mesma família. Para eles, era destinado cinco pensões por morte no valor do teto da contribuição previdenciária, uma média de R$ 4 mil por mês. Esse valor vinha sendo recebido desde 2009. E os instituidores, ou seja, os mortos que deixaram o benefício, nunca existiram. Eram criados virtualmente. Se inscreviam na Previdência essas pessoas, contribuíam efetivamente, recolhiam contribuições para a Previdência, pouco tempo, em média seis meses, e criavam-se um documento falso de óbito, pronto, estava feito. Certidão de casamento falsa também e era requerido o benefício. O prejuízo inicialmente identificado ultrapassa os R$ 950 mil, enquanto o prejuízo evitado aproxima-se dos R$ 4 milhões. Isso levando em consideração a expectativa de vida da população brasileira. Entenda, o brasileiro vive uma média de 73 anos. Os acusados estão em uma faixa etária de 30 a 40 anos. Pelos cálculos, até lá, todo esse dinheiro sairia dos cofres públicos. Durante a operação fim de linha deflagrada pela Polícia Federal, os benefícios foram cancelados e bens apreendidos. Tudo aquilo que ele desviou da União, ele é obrigado a devolver, ainda que esteja em nome de terceiros, em nome de laranjas. Então a gente faz uma investigação bastante profunda com relação à lavagem do dinheiro que tenha sido desviado. Dois dos quatro integrantes da ação Fraudolenta foram presos. Um seria o facilitador do esquema, o responsável por falsificar documentos, e o outro, a funcionária do INSS. Os outros dois beneficiados tiveram condução coercitiva. Precisaram comparecer na sede da Polícia Federal para esclarecimentos. Isso porque não tinham participação direta no crime. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na agência do INSS de São José de Ribamar e outra na residência da funcionária. A partir de agora, a suspensão, todos serão indiciados, os titulares serão indiciados pelo crime de estelionato previdenciário e a servidora do INSS vai ser indiciada pelo crime de inserção em dados falsos, que a pena máxima chega a 12 anos. Em relação aos benefícios, os cinco benefícios com fraude comprovado serão suspensos imediatamente. Em relação aos outros benefícios que foram identificados com indícios de irregularidade, será procedido à auditoria pelo INSS. As conclusões depois serão encaminhadas para a Polícia Federal.